Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje o vídeo tá um pouco diferente porque eu vim compartilhar com vocês o meu recebidinho pago. Então vem aqui eu ver, ó, a minha Airfryer. Gente, depois de 60 anos, comprei aqui. Tem duas caixas, por quê? Uma é da minha mãe. E eu ia deixar pra abrir junto com vocês pra mostrar a reação e tudo, mas eu não resisti, né, de ansiedade. Então abri a da minha mãe, já vi. Mas vamos fingir, né, que eu estou abrindo a minha junto com vocês. Venha comigo. Pois está aqui minha... Gente, eu sou baixinha, né? Nossa. Depois de mil anos de Airfryer no mercado, eu resolvi comprar a minha. O intuito maior de ter comprado essa Airfryer foi pra poder gravar a receita pra vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa praticidade em casa. Porque isso aqui é praticidade, gente. Isso aqui é vida. Porque você não vai usar gordura e você vai fazer bastante coisas aqui gostosas, que a gente gosta de comer e muito mais. E eu sinto falta de ter um Airfryer aqui no nosso canal, pra eu poder gravar receitinhas práticas pra vocês, como sempre. E isso aqui não é público, tá bom, gente? Já vou falando logo. Se bem que poderia ser, hein, Mondio? Meu e-mail de contato tá na descrição do vídeo. É só me enviar os seus produtos excelentes, que eu gravarei uma felicidade pra vocês. Brincadeira. Bora lá. Então eu vou abrir a caixa pra gente ver o que tem aqui dentro, pra gente ver o tamanho, que eu já vi. Mas não fiz dica, não fiz pela primeira vez. Até parece que eu tirei o lábio da caixa da minha mãe, assim, desse jeito, assim, com o estilete. Foi nada, foi rasgando. Quando a gente tá ansiosa, a gente não tem tempo pra tá fazendo isso aqui não, gente. Porque só vai ficar bonitinho no vídeo mesmo. Vem bem embaladinha, gente. Eu comprei ela na internet. Inclusive, eu até compartilhei o link com vocês aqui na comunidade, que ela tava com 55% de desconto no Mercado Livre. Então, se você não tem costume de olhar a comunidade do canal, fique de olho que sempre eu tô compartilhando ofertas com vocês lá. E assim, eu aproveitei porque era do tamanho que eu queria. É um tamanho maior. Principalmente essa de 5,5 litros da Mondio, que era a que eu estava querendo. E assim, paguei R$399. Eu não sei mais se tá esse preço, mas eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Tá bom? Caso vocês queiram olhar e analisar e fazer um orçamento. Ó, aqui em cima vem o manual de instrução. Aí vem essa caixinha de isopor aqui, ó, pra proteger. Mô, eu vou precisar da sua ajuda. Gente, tive que chamar meu marido porque a pessoa não tem altura. Eu não consegui tirar não, tá? Muito alta a caixa. Urra! É! Cadê o livrinho de receita que não é da minha mãe ver? Olha que... Deixa eu baixar mais a câmera pra gente ver melhor, que tá muito alto. Gente, olha o tanto que ela é grande. Olha isso! Enorme! Eu achei muito grande, sério mesmo. Esse nox aqui, maravilhoso. Vai combinar demais com a minha geladeira aqui na cozinha. E sim, eu queria mesmo grande por esse intuito de gravar receita. Mas essa airfryer aqui é excelente pra quem tem uma família muito grande porque se torna mais prático na hora de preparar as receitas. Porque você consegue colocar mais coisa aqui na cuba, né? É diferente das menores, que você não consegue colocar muita coisa. Tem que fazer de duas, três vezes, dependendo da quantidade de comida. Eu li o manual da minha mãe por cima e vi que tem uma especificação de quantidades pra cada receita. Calma aí que eu vou abrir pra vocês a cestinha pra gente ver. Então, ó, tiro o lacre aqui da lateral, ó. Vem bem lacradinho pra não quebrar. Tiro aqui desse outro lado. Vocês acham que eu devo testar uma receita aqui com vocês hoje? Já experimentando minha airfryer pela primeira vez? Eu acho que eu vou testar uma receitinha daquelas viral que tem bem prática com vocês no final do vídeo. Gente, ó. Eita! Olha o tanto que essa cuba é grande, gente. E eu queria mesmo a cuba assim, quadradinha. Aqui eu já testei receita, foi redonda, eu não gostei muito. Mas, enfim, né? Dá pra fazer receita também, tá, gente? É só as minhas preferências. Ó, a da minha mãe veio com um livrinho de receita. Será que tá em algum outro lugar? Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui, gente. Junto com o manual. Vem um livrinho de receita, ó. Junto com o manual. Que legal! Olha o tanto que dá pra se inspirar nas receitas aqui, gente. Que legal! Pra quem nunca usou, não tem costume de usar. Não tem facilidade pra usar. Aqui, ó, instrui direitinho. Gente, na verdade, a airfryer é um forno disfarçado. Eu falo que a airfryer é um forno disfarçado. Dá pra fazer muita coisa. Pão de queijo, batata rústica. Menina, eu vou fazer tanta coisa aqui pra vocês no canal, usando ela. Aqui junto com o manual vem um livrinho de receita. Que isso é ótimo. Monde, vocês estão de parabéns por isso, viu? Porque pra quem não sabe usar, vai ter isso aqui, ó, como inspiração. Ainda vem, ó, essas dicas aqui, ó. Eu achei que era o livrinho de receita, mas não é dicas importantes. De preparação. Aí, no manual fala que tira, tem como tirar essa certinha aqui, ó. Pra lavar, remover sujeira. Eu só não sei como é que faz isso. Não tem nem como eu ensinar pra vocês, que eu não sei. Depois que eu vou olhar direitinho. Ah, acho que é só... Olha, gente, peraí. Ah, tá. Assim, ó. Pra lavar. Lavar aqui dentro também. Gente, é enorme. Eu tô chocada. E o material dela é de Duraflon antiaderente, então não vai grudar nada. Assim, espero. É o que vem falando, né? Vou testar. Vou pegar uma forma de bolo pra gente ver se dá pra colocar uma forma de bolo aqui. Gente, coube que sobrou espaço. Eu tô boba. Com o tamanho da... Da... Cuba, gente. Coube. Ainda sobrando espaço. Então, na hora de retirar a forma, você não vai ter problema nenhum pra tirar. Ó. Vou colocar essa outra aqui redonda. Nossa, essa aqui sobrou espaço mesmo, porque ela é menor. Olha aí. Vamos pôr aqui. Pronto, gente. É só esperar o bolo ficar pronto. Ó. Aí aqui em cima vem especificando o tempo e a temperatura para cada alimento. Batatas congeladas, que é aquela que a gente já compra palitinho no mercado. 200 graus de 15 a 25 minutos. Aí batata natural, né? Nuggets, frango, carne, peixe, pão de queijo. Ó. O tempo vem tudo certinho aqui, ó. Especificando. Aí aqui tem, ó. O botão de quê? De tempo. Eu vou ligar ela pra gente ver. Só um minuto. O botão de tempo. E o botão de temperatura. Aí aqui vem, ó. Com a luzinha de temperatura e a luzinha de ligado. Eu acho que um é verde e o outro é vermelho. Eu acho que essa aqui é vermelha, ó. Essa airfryer, ela é de quantos watts? Deixa eu ver ali. 1.900 watts. Potente, hein? Então vou testar ela hoje fazendo essa receita junto com vocês. Então assim, pelo menos isso eu consegui esperar que foi testar a minha airfryer com vocês. Eu vou conseguir passar pra vocês, né? A primeira impressão do sabor se influencia, né? Quando tá nova assim, dizem que passa um gostinho. Então vou testar essa receita aqui com vocês. Vou falar se realmente isso acontece. Então bora lá. Gira o time em 5 minutos. Gente, esse barulho. É normal, será? Vou girar aqui, ó. 200. Ó, gente. Já aqueceu aqui. Eu tinha desligado a câmera. Ó. Tá bem quente. Essa receitinha que eu vi na internet, ela é muito simples. Você vai precisar de um pão de forma. Pode ser um pão sem glúten, um pão integral, tá? Eu tô usando o normal. E aí você vai amassar esse pão. E agora eu venho com rodelas de banana. Mas pode ser franguinho desfiado. E agora aqui, ó. Em cima eu venho com queijo mussarela. Colocar mais uma fatia. E agora é só levar esse pãozinho aqui pra airfryer. Eu vou abrir aqui. Eu vou colocar a 180 graus. Então, vou deixar por mais ou menos 10 minutinhos. Ou até o queijo gratinar. Aí eu vou ficar de olho. Ó, vou pegar o pão. Cuidado pra não queimar as mãos, viu gente? Porque é bem quente. Como eu falei pra vocês, né? Aqui no manual de instruções. Vem especificando a quantidade mínima e máxima de alimentos em gramas. Que essa cuba de 5,5 litros suporta. Por exemplo. Aqui vem falando aqui, ó. Batata de palitos. Porta de 300 a 800 gramas. Então vem, ó. Essa tabelinha aqui, ó. Especificando cada coisa. Que aí você consegue ter um norte melhor de quantidade. Não colocar demais. Ou até mesmo colocar de menos com medo de não suportar, né? A airfryer é um eletrodoméstico que eu tenho certeza que quase todo mundo desse canal tem em casa. Porque é prático, gente. Muito prático mesmo. Eu não tinha, mas dá pra ver nas receitas. Quem tem em casa. Como é prático no dia a dia. É versátil. Porque dá pra você fazer diversas receitas. Naqueles dias corridos, né? Você quer fazer, preparar uma carne. Então você coloca no airfryer e depois preparar um arrozinho, um feijão ali, uma salada. Você tem uma refeição rápida, prática, sem fonte de gordura. Então sua receita se torna muito mais saudável. Então me conte aqui, ó. Qual airfryer você tem em casa. Qual a marca. Se você gosta de usar. Se você não gosta de usar. Me fala qual é a sua experiência com airfryer. Se você pensa em comprar. Se você pensa em comprar. Vou deixar o link aqui pra te ajudar. Na descrição do vídeo. Pra você pesquisar valores, tá? Faça que nem eu. Espero que caia de preço. Pra você poder comprar. Pra não jogar dinheiro fora, não é mesmo? Porque, gente. Eu esperei cair o preço. No ano passado eu ia comprar na Black. Só que a de 4 litros estava por 389. 389. A de 4 litros. Eu tava pensando em comprar ela. Por ser um pouquinho maior. Aí eu falei, não. Tá alto. Aí depois eu me arrependi que eu não comprei. Quando eu fui ver, ela já tava 459. Se não me engano. Aí eu falei, não vale a pena. Aí eu, esse ano eu vou comprar. Aí esperei. Aí eu analisando, pesquisando. Vi essa de 5 litros e meio. Falei, ah, vou querer a de 5 litros e meio. Mas ela tava por 399. Olha que coisa maravilhosa. Aproveitei e comprei. Até minha mãe comprou a dela também. Então me diz aqui. Se você tem airfryer em casa. Que eu vou amar saber. E eu espero trocar bastante experiências. Com vocês aqui. Preparando várias receitas. Agora vamos ver, né. Se a nossa receitinha de pão. Está prontinha. Olha essa maravilha. Gente, na potência. Ela está aprovada. Então vou retirar aqui, ó. Com a ajuda de uma espátula. Ó, não gruda mesmo, hein. Então tá cumprindo com o que promete. Só o queijinho aqui, ó. Que caiu no buraquinho, ó. Mas não é grudado, não. Só caiu nesses buraquinhos aqui da cestinha. Ó. Olha que delícia, gente. Pra você fazer no lanche da tarde. Pra criança, pra você, pro seu esposo. Agora eu vou cortar pra gente ver. Faltou uma canelinha aqui, né. Eu sou a louca da canela. Vocês que me acompanham sabem, né. Toda receita que tem maçã e banana, eu gosto por canela. Ah, gente. Delícia, cara. Outra coisa que vem falando, gente. No manual de instrução. Que é bom eu relembrar aqui, ó. É não utilizar a colher de metal. Pra você não arranhar a cestinha aqui. E acabar perdendo essa antiaderência da airfryer. Então, pra você manter, é melhor utilizar essas colheres aqui, ó. De silicone. Porque não arranha nada. E você vai manter sua airfryer aí, ó. Com essa antiaderência por muito tempo. Vocês não acharam que eu só ia mostrar meu airfryer. E não ia preparar uma receitinha nela, né, gente. Claro que eu tenho que preparar uma receitinha. Porque senão eu sou eu. Minha essência vai com Deus. Mas olha aqui, ó. Que coisa linda. Morona da verdade. Ó. Tá quente. Naqueles dias que estiver bem corrido. E eu tiver com vontade de doce. Vai ser essa receitinha aqui que eu vou fazer, ó. Sobre o sabor da receita. Por ser, né, a primeira vez de uso. Não achei que ficou com gosto estranho, não. Sério mesmo. Não achei. Não consegui sentir algum gosto estranho. De coisa nova. Nessa receita que não ficou. A não ser se foi em outra coisa. Batata, carne, eu não sei, né. Porque a gente não testou isso. Mas nesse pãozinho aqui, ó. Não senti. Não achei. Foi uma delícia. E é isso, gente. Depois eu posso gravar um outro vídeo. Se vocês quiserem, comente aqui. Inclusive, pra eu saber disso. Depois de um tempo de uso. Seis meses de uso. Um ano de uso. Pra eu mostrar pra vocês como é que tá a questão da conservação dela. Essa questão da antiaderência. Se dura, se não dura. Como é que eu faço pra manter ela bem limpinha. Pra conservar ela em bom estado de uso. Se vocês quiserem, eu posso gravar pra vocês mais na frente um outro vídeo falando dela. Porque eu tenho certeza que é bom, né. Porque assim, novinho é perfeito, né. Depois que a gente começa a usar, 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 que os problemas vão aparecendo. Então eu posso gravar pra vocês mais na frente. Pra falar como é que ela está. Se eu tô gostando, se eu não tô gostando. Enfim, eu posso gravar um vídeo assim pra vocês mais pra frente. Como eu falei, vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Vou deixar de três lojas. Pra vocês conferirem o preço. Pra vocês comprarem pra vocês. Ou presentear alguém da família. Porque isso aqui é muito prático. Eu costumo gravar bastante receita. Aconselhando vocês fazerem tal receita. Tanto no forno, quanto na airfryer. Porque eu falo que isso aqui é um forno, né. É um forno fritadeira. Tipo isso. Então dá pra fazer muitas receitas aqui. E eu espero gravar bastante pra vocês. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Compartilha essa receita com um amigo. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho de not... Eu falei compartilhar receita com um amigo, gente. Eu não nasci pra ser questão de unbox esse estranho aqui mesmo, não. Compartilha o vídeo com um amigo. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá.